Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um vídeo de sorteio pra vocês. Dessa vez quem tá com a gente é a parceira Make Urbana, é uma loja virtual. Pra quem não conhece, ela tem bastante cosméticos, produtos, maquiagens, tudo sobre a beleza. E é uma loja confiável que eu sempre indico pra vocês. Já fiz resenhas, já fiz posts, vou deixar aqui embaixo também pra vocês conferirem. E vamos falar do sorteio. O prêmio vai ser uma paleta de 88 cores warm. Gente, vamos falar sério. Pra quem não quer uma paleta, que dá pra usar de dia, de noite, pro trabalho, pra qualquer ocasião. E assim, agrada todos os gostos, né? Todo mundo quer. Então assim, facinho de participar. É só você se inscrever aqui no meu canal, tá? Segunda regrinha é você gostar e adicionar a favoritos desse vídeo, tá? Gostar e favoritar. Dá um joinha positivo pra mim. Terceiro, deixar um comentário com a frase. Quero participar. Somente isso. Por último, fazer o cadastro na loja. Daí você vai preencher uma série de dados. Clique em habilitar para receber promoções. E é isso. Assim você vai deixar o seu endereço, o seu contato em um lugar seguro. Não via YouTube ou Google, enfim. Lá é mais seguro. Se você for ganhador, ele já manda o direto pra sua casa. Rapidinho você já tá com o seu prêmio aí. Então é isso. É facinho de participar. Essas foram as regrinhas. Se você gostou muito, quer tentar uma outra chance participar, a gente tá dando essa oportunidade. É só você curtir a página da loja, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você curtiu, você vem num segundo comentário, deixa um segundo comentário com o teu nome que você curtiu, tá? Então é isso. Põe o nome, põe curtir, né? Então é isso. E o seteiro tem a duração de um mês. Qualquer um pode participar. É mundial, internacional, enfim. De qualquer lugar que você esteja, você pode participar. E não se esqueça que se vocês derem uma undada pela loja, verem vários produtos. Se você digitar o código PAOLA04, você tem 20% de desconto nas suas compras. Exceto SIGMA e Marroca Noil. E também seis vezes sem juros no PagSeguro. Gostou? Então vem participar e boa sorte. Um beijo e até a próxima.